Prêmio Moigones, sétimo pádio, vai ficando já tudo pronto para largada, 1.300 metros, grama vacia, Brasil, Rio de Janeiro e Pódromo da Gávea, Isogai, Flyfit, Farol, Canadá, tudo pronto, Black Nook, foi dada a partida para o sétimo pádio do programa, para a ponta, Flyfit, no correnteiro, para o cavalo Isogai, correndo em segundo, Zeiro e Vizeiro, correndo em terceiro, Farol, em quarto, Canadá, Calahari, Sands e Black Snook, pela grande curva, na ponta, Flyfit, cabeça, pescoço, para vantagem, Isogai, lá para fora, correndo em segundo, Zeiro e Vizeiro, correndo em terceiro, Farol, em quarto, Canadá, em quinto, Calahari, Sands e Black Snook, e na ponta, o cavalo de Flyfit, escassa, vantagem para Isogai, por fora, correndo em segundo, uma cabeça do primeiro para o segundo, com o Zeiro e Vizeiro, do Cariri, do Recife, correndo em terceiro, Farol, lá para fora, vai em quarto, na quinta, colocação, vem o Canadá, vem o Canadá, Sands e Black Snook, entraram pela reta, Vraldo, sétimo pádio do programa, e vai dominando a situação, Isogai, por fora, libera a cabeça, levantar, sobre o Flyfit, correndo em segundo, aparecendo, Zeiro e Vizeiro, avançando aqui, por fora, vai tentando a segunda colocação, Isogai, ponteiro, Zeiro e Vizeiro, avança por fora, vai tentando a primeira colocação, avança por fora, o Zeiro e Vizeiro, vai dominando, libera a cabeça, levantar, vai tentando voltar, portanto, Isogai, vai perder a primeira colocação, agora sim, dominou, e vai tirando um corpo inteiro, Zeiro e Vizeiro, estude, Cariri, do Recife, tem um corpo inteiro, na ponta, Zeiro e Vizeiro, com um corpo inteiro, vai abrindo dois, agora, vai abrindo dois e três, Isogai, correndo em segundo, aparecendo o Calahara, Sands, em terceiro, o Zeiro e Vizeiro, vira, me cruza, uma faixa final, Zeiro e Vizeiro, Isogai, Calahara, Sands, Farol, Flyfit, Black Snook, Canadá, vitória, do Cavalo, macho, nação, 3 anos, vetor na vença.